Oi lindezas, começando esse vídeo que eu tanto amo, irei reproduzir fotos de vocês novamente. Já tem dois vídeos nesse estilo aqui no canal, se você não viu eu vou deixar a playlist linkada aqui em cima pra você assistir depois que você acabar de assistir esse vídeo. E como eu disse, eu vou reproduzir as fotos de vocês. E como que eu pego essas fotos? Lá no Instagram, que inclusive se você não me segue, vai me seguir por lá, que é o Leila Betcher, eu peço pra vocês marcarem na legenda ou no comentário da foto de vocês a hashtag lindezas da Leila, que assim eu consigo selecionar algumas fotos para tentar reproduzir aqui em vídeo. E Leila, qual é o critério que você usa para selecionar as fotos? Gente, não tem critério. E o Lutzon, assim, a gente vai analisando as fotos, vendo, ó, essa foto é legal, acho que a gente consegue reproduzir, entendeu? E também a gente sempre vê fotos diferentes, assim, pra não ficar muito padrão, sabe? Pra todas as fotos não ficarem iguais. Enfim, não tem muitos critérios. E é isso aí, bora lá começar a reproduzir. A primeira foto que a gente vai tentar reproduzir é essa da Thalita, que ela tá deitada em cima de várias almofadas coloridas. E aqui em casa a gente não tem almofada colorida. Nossas almofadas são assim, ó. Aí o que que a gente teve? A ideia de pegar roupas minhas estampadas e tipo que forrar as almofadas. E ela tá com uma blusinha listradinha preto e branco com uma jardineira laranja por cima. Só que eu não tenho nada parecido, então eu tô com essa blusa aqui só porque ela é de alcinha, entendeu? E vocês relevo. A intenção é tentar chegar ao mais próximo. E aí amor, arrasamos aqui nas almofadas? Arrasamos, gente. Eu acho que ficou bem parecido. Já na flor, né? É, já na flor era pra ser roxa, lilás, né? Mas vai ser isso aí que vai tá ótimo. Eu acho que essa aqui também, mas eu acho que essa aqui tá melhor. É, eu acho que daqui tá mais parecida. Qual? A de Caxi falou. E eu acho que ficou bem parecido também, gente. Agora eu vou deitar aqui e o Lúcio vai me posicionar e vocês vão acompanhando tudo. Só faltou eu ser ruiva, né? O Lúcio não queria que eu fosse ruiva. Tinha que ser ruiva, gente. Eu acho que a gente deveria pintar pra tudo só pra isso. Vai amor, ajeitando. E uma informação importante é que nenhuma planta sofreu pra gente executar essa foto. É tudo fake. Aí o Lúcio me deu essas pulseiras dele, porque ela tá com pulseiras também. E essas parecem um pouco. É mais pra lá do que eu fiz. Aí... Primeira foto finalizada. Tá aí o resultado. E assim, confesso que sei que agora eu sou papuda demais comparado com a Thalita. Gente, a Thalita não tem papa nenhuma. Como assim? E no final a gente viu que tava faltando mais uma almofada e Lúcio pegou mais um vestido meu e colocou aqui. E deu trabalho. Nossa, deu muito trabalho. A gente tá aqui tem um bom tempo, tá? É porque quando a foto é muito espontânea igual a dela, assim... Quando você faz uma pose pra uma foto, né? Fica mais fácil. Agora quando é espontânea... Pra você imitar uma foto espontânea é muito complicado. Vamos para a próxima foto. A próxima foto é a da Nicole. Essa daí que vocês estão vendo. Ela tá sentadinha com os pisca-piscas na mão. E iremos adaptar, como toda foto que a gente vai reproduzir aqui hoje. Os pisca-piscas dela são preto. O nosso é transparente, né? Essa blusa, a dela é ao contrário. Aqui é preto e aqui é branco. Mas o Lúcio falou que ficaria legal. Enfim, né? Perfeito. Acho que o Lúcio ia tirar foto. Vamos lá. Esse óculos, gente, não tem grão, né, amor? Não tem. É só... Pra poder... É só óculos de fantasia, né? Fui pro sofá. Cadê? Vamos lá. Mais uma foto finalizada. Essa foi mais rápida do que a outra. Mas eu quase que dou uma... Não ganha a mão. Cãibra na perna de ficar na mesma posição. Mas tem o resultado. Eu acho que ficou parecida. Acho que ficou. Me digam o que vocês acharam. E... Ah, gente. O que vocês me acham de óculos? Você acha que eu combino com óculos? Você acha que eu combino com óculos? Eu acho que sim. Eu achei que você ia falar que não. Pela cara que ele fez olhando pra mim. Tem que ter eleito ao cara de professor. Todo mundo vai pôr em óculos que o cara de professor. Comenta aqui embaixo se vocês acham que eu fico bonita dos óculos. Mas talvez o mais delicado. Esse daí é muito bruto, eu acho. Ah, mas eu acho que talvez a armação é um pouco mais fina. É mais fina. Só que como não estamos com o som no momento, que a gente tá gravando, é nove e pouca da noite, nós vamos improvisar e eu acredito que vai dar certo. Estamos aqui no nosso quarto. Aí vim pra essa cortina que ela é mais... Ela é lisa, né? Clarinha. E fizemos uma gambiarra aqui. Vocês vão acompanhar o processo. Mais uma foto concluída. E cada foto que a gente vai fazendo fica mais rápido, né? De tirar. Vai ficando mais rápido, acho que a gente vai pegando o jeito, mas tá dificultando cada vez mais. Gente, o Lutz, ele tem muita paciência comigo, tá? Porque eu logo perco a paciência, né amor? É verdade, gente. Eu fico numa... Gente, vocês não tem noção? Eu tava me sufocando com a caneca. Como? Eu tava com a caneca assim... Mas enfim, tá aí o resultado. Eu acho que essa ficou bem parecida. Eu gostei do resultado. E... É isso, né? É isso. Vamos pra próxima agora. A próxima foto é essa foto da Tamires. Deitada, bem assim... Bem o quê? Plena, bem acordei. Plena, né? Acordei linda. E vamos fazer aqui na nossa cama. E olhem as gambiarras que a gente vai ter que fazer pra ficar próximo a dela. Primeiramente, a gente não tem lençol branco. E o mais claro que a gente tem... Ai! É esse chumbo. Então vai ter que ser ele. E fronha. A gente só tem fronha branca. Que é essa aqui que a gente usa por baixo. Porque ela é o quê, amor? Ela é tipo hipermeabilidade, não é tipo uma coisa assim? Porque esse colchão aqui não pode molhar. Colchão não. Travesseiro. Travesseiro. Ai, o vendedor nem vendeu pra gente. Para ganhar no dia. Ai, gente. Ela tá com uma alcinha azul. Só que eu não tenho nenhuma luz de alcinha azul. Então eu coloquei essa preta. Pelo menos é alcinha pena. E agora a luz foi me posicionar, né? Fora que tem a minha mão ainda ali na foto. Tem a sua mão ainda na foto. E todas as outras fotos eu tirei sem aliança. Porque, como vocês sabem, eu sempre esqueço da aliança. Mas nessa foto a Tamir está de aliança. Então eu lembrei de colocar aliança. Mais uma foto. Está aí o resultado. Claro que o fundo, né, gente? Não é a mesma coisa. O dela ficou bem mais clean. Mas eu acho que ficou bem parecido. A ideia ficou bem, bem, bem parecida. Agora vamos para a última foto, né? Última foto. E assim tem um batonzão, né? Meu Deus, eu tenho que até colocar um batom, gente. Bem diferentão. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não clicou em gostei, clique agora, gente. Porque, ó, dá muito trabalho gravar esses vídeos. Então clica aqui em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, gente. Às vezes você assiste vários vídeos e não é inscrito. Como assim? Venha fazer parte oficialmente da nossa família. E se você que já é inscrito, dá uma conferida se você realmente está inscrito. Porque às vezes o YouTube trola a gente e desinscreve vocês. Então confere aqui, tá? E a próxima foto é esta daí da Fabiane. E ela está com um batom azul. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse batom azul. Porque eu não tenho batom azul. Eu já estou com gloss, mas vou passar mais um pouquinho aqui. Só para a sombra pigmentar. Porque assim, vamos passar a sombra azul aqui. Porque batom eu não tenho. Então a gente vai passar a sombra azul. E eu acho que esse tom aqui, ó. Esse tom dessa minha paleta é o mais parecido. Principalmente porque ele tem uma cintilância. Então eu vou passar ele na minha boca. Batom azul feito, gente. Com um pincelzinho eu fui desenhando a boca para ficar bem certinho. E depois eu vim com outro azul cintilante mais clarinho. Para ficar com um tom mais parecido com o dela. Agora bora lá para o cenário. Porque o Lúcio falou que o cenário já está pronto. Porque eu falei com ele que o fundo dela é meio rosinha. Aí ele preparou. Como assim? Que isso, hein? Pera aí. Acho que não dá para vocês terem noção. Eu estou rosa. É, você vem para cá. Ah, ficou rosinha. Arrasou. Aqui, gente. Daqui dá para vocês verem melhor. Agora você vai mostrar a gambiarra que você fez. Vamos lá. Para essa luz ficar rosa. Olha só, gente. O que esse menino fez? Ele pegou uma blusa minha. Vocês têm noção? Uma blusa minha rosa. Só não pode derreter. Deus me livre. Vamos tirar essa foto louca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Última fotinha pronta, gente. Tá aí o resultado. Eu acho que o meu cenário ficou até mais rosa que o dela. Mas no conjunto ficou bem parecido. Essas foram as fotos selecionadas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não foi selecionado, não fique triste, gente. São muitas lindezas. Não teria como a gente trazer todas em um vídeo só. Mas se vocês gostaram muito desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. E comentar aqui embaixo que vocês querem mais vídeos nesse estilo que a gente grava. E assim, mais lindezas vão aparecer por aqui. É um vídeo bem trabalhoso. Lúdson que o diga, né? Mô! Vem aqui rapidinho. Dá trabalho esse vídeo? Nossa, gente. Parece que não. Porque pra vocês é rapidinho. Tipo, apagou, acendeu, a foto tá pronta. Mas, gente. É várias fotos que a gente tira. É vários ângulos. E assim... Tem que ter paciência comigo, né? É. Essa é a parte mais difícil. Porque eu acabo, às vezes, perdendo a paciência. A foto é a parte mais fácil. Leila é a parte mais difícil. Eu sou a mais complicada de tudo. Mas o final dá certo. E eu amo gravar esse vídeo. Acho que você também, né? Também. Eu gosto bastante, gente. Tem alguns vídeos desse no canal, então... Já deixei meu filho o link, já. Ah, arrasou então. Me respeito. Mas, então, pra valorizar a gente, tá? Se inscreva aqui no canal. Comenta aqui embaixo. E... Deixa o like. Compartilha com os amigos. Isso. Compartilha com os amigos, tá? E é isso. Se eu for aqui, se inscreva no canal. Acho que eu já falei, né? Enfim. Vocês sabem tudo o que tem que fazer. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão.